Muito bem, vamos lá para o nosso livro dos espíritos, nós estamos aqui na parte segunda, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo número 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências, nós estamos no capítulo 222, ou melhor, na pergunta 222, é aqui a nossa, a única pergunta desse capítulo, porém, ela é bastante extensa, porque Kardec vai então, após o estudo que nós tivemos no capítulo 4, falando sobre as diversas perspectivas em que nós observamos o processo reencarnatório, Kardec então faz aqui uma conclusão, unindo aqui as suas ideias, as suas reflexões, lembrando que da mesma forma que no passado Kardec precisava abrir um novo campo de entendimento, seja para a ciência, seja para as religiões tradicionais, no caso a religião católica, as religiões protestantes na época, e as evangélicas atuais, então naquela época ele precisava apresentar esses argumentos para que quebrasse ali algumas barreiras, barreiras do dogma, barreiras do entendimento, da filosofia da época, e o interessante é que da mesma forma, que esses argumentos que ele apresenta para aquela sociedade da época, são os mesmos argumentos que nós apresentamos para a sociedade atual, porque se num debate nós fôssemos discutir a reencarnação, claro que hoje nós teríamos uma facilidade maior, porque a ideia da reencarnação, ela se encontra bastante disseminada aqui no ocidente, embora com uma característica mais de esperança, as pessoas têm essa esperança de que isso aconteça, gostariam que isso acontecesse, mas sem a convicção, até porque a fé que professam, não é uma fé que sustenta essa ideia, então é aquele conflito, é o que se prega dentro dos seus templos religiosos, aquilo que se prega dentro dos seus livros considerados sagrados, no caso aqui do nosso ocidente a Bíblia, por exemplo, mas nós temos comunidades muçulmanas, comunidades judaicas, e seus livros também, a Torá, o Alcorão, então esses livros não trazem a reencarnação como parte dos seus dogmas, então dentro da vivência religiosa eles têm ali um entendimento, mas na vida cotidiana alimentam essa esperança, então nos Estados Unidos recentemente foi feita uma pesquisa em que 50% da população acredita em reencarnação, mas é aquela coisa, eu acredito, não sei como é que é, não sei como é que funciona, mas seria muito bacana se existisse, e aí então os argumentos acabariam sendo o mesmo, enquanto que a doutrina espírita ela não apenas traz na sua base filosófica a reencarnação, como nós temos oportunidade de estudar os seus diversos aspectos, vendo inclusive os elementos práticos disso, através das experiências que nós vemos no cotidiano, na vida das pessoas, na forma como todos vivem, aquilo que nós já imaginamos como virá no futuro, a partir das ações que cada um pratica, enfim, então, esses mesmos argumentos do passado são argumentos bastante vivos, embora mais de um século e meio depois, continuam ainda bastante vivos, para trazer esse entendimento para todos nós, lembrando que a doutrina ela não veio para trazer ali um convencimento, apenas, ou melhor, uma instrução para os espíritas, ela veio na verdade trazer um conhecimento de leis, que regem o nosso mundo, que regem o nosso universo, e que todos nós estamos submetidos a essa lei, então a doutrina espírita não veio para os espíritos, a doutrina espírita veio para a humanidade, encarnada e desencarnada, então, por isso, lembremos sempre, que embora nós, bom dia André, que embora nós tenhamos o privilégio de estudar os seus ensinamentos, eles devem se propagar, e é para isso que os espíritos trabalham, e é para isso que também os espíritos contam conosco. Muito bem, considerações sobre a pluralidade das existências, nós vimos então, Kardec trazendo aqui algum embasamento, primeiro críticas à doutrina, falando que esse tema não é novidade nenhuma, e Kardec fala que isso não é uma crítica, na verdade é um ponto a favor, porque mostra que a doutrina espírita não cria teorias, mas ela aprofunda, ela traz a compreensão daquelas que acompanham a trajetória da humanidade, desde os tempos mais remotos. Ele avança um pouco mais, ele vai trazendo para nós aqui sobre o debate, falando sobre a pluralidade das existências corporais, eles renovam então os espíritos, as primeiras ideias, as ideias das primeiras idades do mundo, e que se conservou no íntimo das pessoas, até os nossos dias. Ele trouxe um argumento, um termo bem interessante, quando ele fala, simplesmente eles apresentam, de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza, e mais de conformidade com a sabedoria do Criador. Então essas leis progressivas, tratam na verdade da lei do progresso, da lei da evolução, em que tudo evolui, tudo melhora, tudo se desenvolve, tudo se aproxima da perfeição. Perfeição naturalmente relativa às criaturas, não a perfeição divina, porque somente Deus pode ter a perfeição absoluta. Mas tudo evolui. E dentro desse campo moral, onde nós agimos, onde nós estamos mergulhados, é através da transformação moral, do crescimento dos nossos valores, que nós vamos então alcançando, dando um passo de cada vez nessa direção do aperfeiçoamento. E para isso então a reencarnação tem esse objetivo. Porque não dá para imaginar numa única existência que o indivíduo alcance esse aperfeiçoamento tão almejado. Então na verdade é através dessas diversas etapas que a gente vai então alcançando essas pequenas conquistas. Kardec então vai falando para nós aqui, que é esses ensinamentos que os espíritos trazem, em comparação com aquilo que já era trazido desde os tempos mais antigos, pelas religiões milenares, egípcias, egípcia, indiana, bom dia Marguerite. Então essas religiões traziam o seu ponto de vista, porém imantado ali, envolvido em muitas fantasias, envolvidas em muito misticismo, em muitas superstições. E aí então os espíritos vêm trazer para nós agora de um modo muito mais racional, de um modo muito mais claro e preciso, a realidade da lei da reencarnação. E através desses vários exemplos nós vamos ali confirmando esse ensinamento. Ele traz aqui também algo interessante, ele diz assim, bom, os espíritos então trazem os ensinamentos, mas vamos supor que os espíritos ali não participaram de nada disso. Vamos pensar apenas dentro da lógica. Então ele coloca num terreno neutro, admitindo que é possível que tem pessoas que acreditam, e tem pessoas que não acreditam na reencarnação. Aqui nesse caso Kardec não está falando daqueles que acreditam em algo além da vida material, e ou não acreditam, ou seja, acreditam na continuidade da existência, ou simplesmente no desaparecimento. Ele parte do princípio de que fala com pessoas que trazem já uma base espiritualista, seja ela de qual linha, qual filosofia for. Então ele vai dizer para nós assim, que a lei da reencarnação é um fato, ela é uma lei a partir da necessidade de evolução a que todos estamos submetidos. E ele coloca então que para muitas pessoas, há aqueles que até veem a ideia da reencarnação, mas acabam rejeitando, não quero saber de reencarnar de novo, eu não pretendo reencarnar de novo, não preciso reencarnar de novo. Kardec diz, inclusive ele trouxe aqui uma questão bastante interessante, que Deus não pediu para ninguém, para perguntar o que ele acha ou deixa de achar das leis da evolução. Então eu posso ser rebelde, ou posso ser ali dócil, independente da minha natureza, a reencarnação vai acontecer. Então ele vai dizer para nós assim, então que se a reencarnação existe, ela é uma realidade que todos devemos ali compreender, e todos vivenciaremos essa experiência. Esse é o ponto inicial. Então independente da rebeldia, independente de qualquer pretensão nossa. Ele vai dizendo aqui para nós, que embora a doutrina traga a ideia da reencarnação, e quando a gente fala em reencarnação, geralmente a gente sempre pensa no castigo, nunca pensa no prêmio, então na próxima encarnação você vai pagar tudo o que você fez, mas na próxima reencarnação você vai sofrer tudo aquilo que você fez sofrer. Mas nunca se diz que na próxima reencarnação, você vai ter uma vida mais feliz por aquilo que você semeou, por aquilo que você conquistou. Então Kardec coloca, ele diz assim que, diremos todavia aos que as formulam nessa ideia de não querer, de se rebelar contra isso, que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados, saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto, que a recaída no Lodassal não lhe seja mais de temer. Então aqui, desde agora, poderão elevar-se tão alto, que a recaída não tenha mais necessidade de temer. Então é possível nós encontrarmos, de uma existência para outra, um salto significativo na nossa evolução. E quanto mais esclarecidos nós somos, mais assertivas são as nossas atitudes, são as nossas decisões. Então eu faço com consciência de causa, eu faço porque eu entendo o mecanismo da vida, e eu deixo de fazer, eu contenho as minhas más inclinações, porque eu sei que tudo aquilo que eu provoco, em termos de desarmonia, nas leis gerais, eu terei que trabalhar para rearmonizar. É assim que de uma existência para outra, nós então trazemos na nossa programação reencarnatória, determinados tipos de, digamos, trabalho, que é um trabalho de reajuste. E pelo fato de ter provocado uma determinada desarmonia, esse reajuste pode ser doloroso para nós, porque nós não desfrutaremos de uma felicidade que nós desejamos, mas será um trabalho de sacrifício, será um trabalho de renúncia, mas que será um trabalho, já que nós temos que realizar, um trabalho que vai trazer para nós a recompensa. Só que nós, claro, a partir de agora, nós não precisamos passar por isso, para fazer alguma coisa agora, para trabalhar bem no futuro, eu posso desde já fazer algo favorável. E não pensemos que isso é algo tão óbvio. Ah, mas é claro que se eu sei que na existência futura, eu vou sofrer, para que eu vou fazer isso agora? Nós vamos encontrar no nosso simples comportamento cotidiano, nas nossas relações sociais, na forma como nós tratamos o nosso corpo, nos nossos comportamentos perante a sociedade, naquilo que nós causamos no ambiente à nossa volta. Basta ver, por exemplo, alguém que embora alimente, digamos assim, uma ideia da reencarnação, vive vidas afetivas, problemáticas, alimentam vícios que acabam destruindo o organismo. O que eu acho que vai acontecer numa existência futura? Ele próprio, embora muitas vezes, cause um prejuízo a si mesmo, ele terá que trabalhar por si mesmo. Se ele causa um prejuízo a alguém, ele tem que trabalhar para recompensar, ou melhor, para rearmonizar, para corrigir aquilo que ele causou. E aí, então, a gente vai expandindo cada vez mais, até aquele que traz um prejuízo para uma sociedade, e ele terá depois que trabalhar com muito sacrifício, para devolver aquilo que ele tomou dessa mesma sociedade. A gente vai lembrar das expiações coletivas, que nós vimos lá no Obras Póstumas. Então, esse entendimento traz para nós, é uma diretriz de conduta. Você pode agir da forma que você quiser, mas a partir do momento em que você tem o conhecimento das leis, a responsabilidade é sua. E aquela máxima que muito foi dado, muito será cobrado, isso é mais valioso ainda. Isso é muito mais significativo. Porque se eu erro com conhecimento de causa, a minha responsabilidade é maior. E depois Kardec vai trazer para nós aqui também, deixa eu ver aqui, a respeito... Aqui. Supomos então, agora a gente entra no trecho em que nós paramos, no nosso encontro passado, ele diz assim, Então ele fala aqui um pouquinho sobre o panteísmo, lembrando que o panteísmo significa o todo universal. E quando nós falamos o todo universal, nós vamos pegar tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é espírito, tudo isso faz parte de um conjunto divino. E no momento em que nós, então, retornamos ao plano espiritual, há então essa absorção desse todo. Nós voltamos a fazer parte de tudo isso no universo. E nesse caso, então, nós perdemos as nossas individualidades, nós perdemos as nossas realizações, nós perdemos ali os nossos projetos evolutivos. Então Kardec coloca aqui, se você acredita no nada, que não existe nada depois da morte, ou acredita que você simplesmente vai ser ali absorvido por esse todo, é praticamente a mesma coisa, porque você simplesmente perde a sua identidade, perde a sua individualidade. Então ele coloca, Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor, sendo melhor, nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houveres feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar uma eternidade, não? Mas, porventura, teríeis a pretensão de ser-des dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra, e, pois, com direito a alcançar-des de um salto, a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar, que vos conteis entre os réprobos. Então, ele coloca aqui nesse raciocínio, dizendo que, a princípio, então, eu converso com aqueles que acreditam em algo depois da morte. Então, acreditam em algo além da vida material. Então, desses que acreditam, se nós fizermos, então, uma comparação entre os indivíduos, há aqueles que fizeram muito bem, se destacaram pela nobreza, se destacaram pela bondade, há aqueles que são neutros, que viveram simplesmente a vida dentro do seu mecanismo natural de exigências e necessidades, e há aqueles também que nós veremos, que são aqueles que rejeitam completamente qualquer tipo de virtude, de valor, e agem tomados pelo supremo egoísmo. Então, nós vamos encontrar ali, dentro desses três grandes grupos, aqueles que trazem a bondade, aqueles que são simplesmente neutros, e aqueles que trazem toda ali a sua negatividade, inferioridade. Então, quando nós vemos esses três, ao desencarnarem, qual vai ser a condição de cada um deles? Então, mesmo esses que fizeram o bem, a pessoa que demonstrou a maior bondade do mundo, por acaso, ela tem condições de se encontrar entre aqueles espíritos mais puros? Fazendo aqui um exemplo bastante prático. Vamos pegar, então, ali o representante máximo de uma religião. um papa, um patriarca, um sheik, seja lá qual for, um monge, não, por exemplo, um Dalai, um Dalai Lama, por exemplo, que nós conhecemos na atualidade, ou então um rabino de grande representação, a gente parte do princípio de que os líderes dessas religiões trazem ali uma grande pureza de espírito. ali, vemos ali ainda, né, algumas dificuldades, imperfeições, mas, de qualquer forma, esses espíritos estariam em condições de ocuparem esse lugar dos espíritos puros, dos espíritos eleitos? Aí nós vemos, né, é claro que não. E ao mesmo tempo, e ainda mais, né, não estar naquela condição, mas que isso dure por toda a eternidade, já que não existe nada além disso, nós vamos, então, para esse paraíso, para esse inferno, e vamos ali viver para toda a eternidade nessa condição. E tá bom, mesmo que eu agora, usando esse outro exemplo que Kardec trouxe, mesmo que eu agora não tenha sido uma pessoa tão boa, será que eu devo me considerar o maior rejeitado do mundo? Então a gente vai ver nessas variações, em termos de conquistas, de valores, de graus evolutivos, de cada indivíduo, e não podemos simplesmente colocá-los dentro de dois grupos, e esses dois grupos definitivos para toda a eternidade. Então, já que todos continuarão no seu processo evolutivo, mas como se daria esse processo evolutivo? Então é a pergunta que Kardec faz, e muitos vão argumentar, ele vai, então, evoluir no mundo espiritual, e aí, então, a gente começa a entrar naquele conflito de simplesmente ideologias, sem avaliarmos as questões práticas do mundo. Mas vamos lá. Admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante, nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém venha vos dizer, Sofreis, não sois tão felizes quanto poderíais ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente, respondereis. O que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado, e executá-lo melhor. Hesitariais em aceitar, ainda que o poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações, por escassez de recursos, viessem dizer, aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante um minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que, sem hesitar, diria, trabalhemos um minuto, dois minutos, uma hora, um dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar com meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea, em confronto com a eternidade? Menos de um minuto, menos de um segundo. Então, nessa comparação, se nós fôssemos convidados a viver uma vida diferente, e para isso bastaria que nós nos esforçássemos, não vou nem colocar sacrificássemos, mas nos esforçássemos um tempo pequeno, certamente nós aceitaríamos, porque veríamos, após a conclusão dessa tarefa, essa perspectiva nova. E aí, então, Kardec coloca, se nós falamos em termos de eternidade, uma existência para nós aqui é quase nada. Tem até ali uma expressão que os espíritos usam, não me recordo em qual livro, mas ela é bastante lógica, e bastante real, que a nossa existência terrena é nada mais do que um piscar de olhos perante a eternidade. Então, nós vivemos aqui durante 50, 60, 70 anos, e a eternidade é algo que, a imortalidade, na verdade, é algo que simplesmente não tem fim. Se nós já imaginarmos o tempo que já decorreu na existência do nosso universo, e o tempo que tem pela frente, o que são 50 anos, 60, 70 anos? Então, é o que ele coloca para nós. Então, ele vai dizer, que importa isso, desde que melhor acabar com os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea sem confronto, em confronto com a eternidade? Menos de um minuto, menos que um segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem desse modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, impõe ao homem a obrigação de começar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Então, ele vai colocar aqui para nós uma comparação. Como é que Deus pode ser tão cruel de colocar uma pessoa naquela condição? Quer dizer que Deus seria cruel se impusesse uma reencarnação de provas difíceis para alguém, ele seria mais cruel do que condenasse essa pessoa eternamente ao inferno? Então, a gente começa a usar esses argumentos e começa a perceber que, na verdade, é muito mais uma negação da nossa parte e não uma lógica do nosso raciocínio. E ele segue. Dois industriais contrataram dois operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses dois operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário, Perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho. Ficaste a me dever uma reparação. Com o cinto que recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar, aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos dois industriais foi o mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável que um homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa, a nossa sorte, fique para sempre decidida, por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha pendido o atingirmos à perfeição, ao passo que, eminentemente consoladora, é a ideia oposta que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências, mas, conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta aos nossos gostos. Ou isso é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades, e encaremos, de outro ponto de vista, o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Então Kardec continua argumentando aqui, dentro da lógica filosófica, então pensarmos, primeiro, na condenação eterna, ou nessa promoção eterna, quem vai ser beneficiado, quem não vai ser beneficiado. Então, a nossa relação com Deus é uma relação íntima. E mesmo assim, Deus nos condenaria ao sofrimento eterno, ou nos daria a graça de uma felicidade eterna. sem dar oportunidades para aqueles que, tomados por uma tendência inferior, praticaram ali o seu erro. E aí vai ser dito assim, através dos argumentos, daqueles que não aceitam a reencarnação. Mas Deus sabe julgar cada um. Ainda assim, nós vemos aquela lógica. Mas, e se alguém é mais merecedor do que outro? Os dois vão ocupar esses mesmos lugares? Basta apenas que eu me arrependa daquilo que eu fiz? Porque o arrependimento é exatamente ali a ação máxima no mundo espiritual para que o espírito saia da condenação eterna e vá para a felicidade eterna. Só que a gente sabe que a melhor forma do aprendizado pela própria lógica é dar a oportunidade de recomeçar, de refazer, de experimentar aquilo que causou ao outro. Então, essa lógica é que nos fortalece nessa convicção sobre a reencarnação. Então, Kardec colocou, agora ele vai usar um outro argumento, né? Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é a única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ele antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sobre forma qualquer. Então, é interessante a gente ver como Kardec vai puxando o fio do raciocínio, que é pensado, né? Muito bem, você não acredita em reencarnação. A partir de que momento você passou a existir? No seu momento de nascimento ou no seu momento antes do nascimento? Se você acredita no seu nascimento, a gente vai se perguntar mas por que existem tantas diferenças em termos de caráter, em termos de valores, em termos de capacidades de cada indivíduo? Se existia uma existência, se o indivíduo já existia antes, qual era exatamente ali o seu tipo de vida? O que ele fez ou deixou de fazer nesse período pré-encarnação? Então, ele vai aqui trazendo esse raciocínio. Quando você pensa se você acredita ou não em reencarnação, você fica se perguntando o que era antes, quem era você antes, o que você era antes, né? Então, ele continua dizendo, Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, a que grau chegaria a tomar o corpo? Quer dizer, um indivíduo mais evoluído, mais sábio, ou um indivíduo ainda primitivo? E essa evolução ou esse primitivismo era cabível a quê? Era atribuído a quê? O que ele fez para ser primitivo ou ser evoluído? Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou o que vem a ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas? Perguntamos, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? A gente vai falar sobre as tendências que nós estudamos, sobre ideias inatas, né? E segundo, de onde vem a aptidão extra-normal que muitas crianças em tenra idade revelam para que essa ou aquela arte, para que essa ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Terceiro, de onde em uns as ideias inatas ou intuitivas que outros não existem? Que noutros não existem? Quatro, de onde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza constratando com o meio em que elas nasceram? Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomar-des de um menino etentote, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fariais dele algum dia um Laplace ou um Newton? Kardec, então, ele comenta aqui sobre os etentotes, que era ali, né, uma, digamos, uma etnia africana que, na época, ela trouxe ali uma grande curiosidade por parte dos estudiosos e naturalistas, porque eles encontraram uma sociedade bastante primitiva na África. Assim como os indígenas isolados da América também se mostravam assim como aborígenes lá na Oceania, né, então, quer dizer, se nós pegássemos esses indivíduos e trouxéssemos para as grandes cidades e oferecêssemos uma educação formal, ele teria condições de acompanhar? Ele teria genialidade desses nomes, como Laplace? Ou Newton, né, no caso que Laplace era um astrônomo, trouxe ali leis importantes da astronomia, enquanto que Newton, físico, matemático, que também ali mostrava a grande genialidade? Se nós pegarmos ali uma criança, mesmo que seja, não precisa nem sair de uma sociedade primitiva, pode ser aqui da nossa sociedade estruturada da forma como nós temos, se nós colocássemos essa criança numa escola de música, ela poderia alcançar uma genialidade de Chopin, uma genialidade de Mozart, por exemplo? Qual filosofia ou ateosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria a simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade dos seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Então ele coloca para nós aqui que se nós dissermos, como foi o caso que nós vimos do Einstein, como eu comentei com vocês, da história dele, que depois da sua morte, o seu cérebro então foi estudado pelos cientistas para tentar encontrar o porquê da genialidade que ele apresentava, uma das grandes mentes do século XX. Então, quer dizer que a genialidade dele depende do corpo? Então significa que um criminoso não é um criminoso por si só, porque nós podemos encontrar também no cérebro dele a fonte desse distúrbio que faz com que ele cometa o crime. Então ele não pode ser punido, ele não pode ser executado por culpa do corpo, ele não fez nada, é o corpo que fez ele fazer. Então Kardec continua ainda trabalhando aqui a ideia, primeiro, da independência da consciência, a independência da mente e do corpo físico. Nós somos espíritos como inteligências extracorpóreas, nós temos ali a nossa autonomia enquanto que vinculados ao corpo, embora tendo ainda essa mesma autonomia com as tendências e aptidões, nós estamos ali mais restritos no corpo físico, mas o corpo continua apenas sendo o corpo, não é ele que define quais serão as minhas tendências e aptidões. Ele segue, o homem seria a simples máquina, o joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois poderia atribuir tudo às imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as criaturas? Aqui eu vou fazer o papel do advogado do diabo, quando Kadek pergunta, se as almas são desiguais, é que Deus criou assim. Mas por que que Deus criou? Aí eu diria, mas por acaso Deus precisa dar alguma satisfação das suas ações? mas a partir do momento em que nós atribuímos Deus a Deus a perfeição absoluta, o amor absoluto, a inteligência absoluta, como é que nós podemos entender e aceitar simplesmente essa questão dos caprichos de escolher quem sofre e quem deixa de sofrer? Então, todos os raciocínios que estão ali focados no elemento espiritual, no princípio inteligente, nós vamos então encontrando ali lógicas e falta de lógicas nesses argumentos. Kardec segue. Nesse caso, porém, nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas, ou melhor, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Então, enquanto a gente procura encontrar argumentos para negar que a reencarnação seria esse mecanismo que traz a evolução para cada criatura, é muito mais fácil nós pensarmos tudo bem, de todos os argumentos que você fez, por que Deus quis, por que é assim, eu não sei por que, só sei que acontece, que não há, que não existe, por que as desigualdades acontecem, por que o homem também tem ali a sua maldade, tem ali a sua bondade, coisa e tal. Quando nós colocamos a reencarnação, é como se nós encontrássemos ali uma fórmula para resolver uma grande equação. Geralmente, é o que acontece quando a gente pega ali os jovens, os estudantes que estão na fase da escola, ou então ali os vestibulandos, ou então até mesmo os universitários, diante de algumas matérias que são de exatas, por exemplo, eles tem que resolver ali um grande problema, mas ele precisa de uma fórmula que vai encontrar ali, todas as variáveis e informações do problema, para que ele possa resolver. Mas ele se esquece por uma questão de nervosismo, por falta de estudo, por falta de entendimento, ele não se lembra da fórmula. Ele vai olhar para aquele problema e simplesmente se perguntar por onde eu começo. e ele não vai conseguir resolver, porque a solução daquele problema está naquela fórmula que ele deveria ter decorado. A gente vai lembrar, a fórmula de física, por exemplo, aquele delta V igual a delta S sobre delta T. Então, para achar uma velocidade média, ele precisa da distância e do tempo. Imaginemos que o aluno esqueceu essa simples fórmula e ele precisa encontrar uma velocidade de um corpo. Como ele vai fazer isso? E aí a gente vai desdobrando para fórmulas mais complexas, fórmulas muito mais, muito mais, com muito mais termos para serem desenvolvidos e ele precisa saber isso. E aí ele não consegue resolver. Quando nós encontramos, então, essas questões morais do nosso mundo, nós olhamos e as respostas geralmente são eu não sei e é porque Deus quis. e aí quando nós colocamos a essa equação, essa fórmula que nós estávamos buscando e essa fórmula é a reencarnação, tudo começa a fazer sentido. As desigualdades, as diferenças entre os indivíduos, as consequências futuras e as consequências presentes daquilo que foi vivido no passado, tudo começa a fazer sentido. Então muitas vezes nós negamos a reencarnação por uma questão de dogma, por uma questão de aprendizado dentro de uma determinada escola filosófica, porque ela diz que você não deve aceitar porque não existe e eu não aceito porque eu aprendi que não existe, ou eu passo a raciocinar e começo a ver por essa perspectiva. E aí eu começo a ver esse sentido em muitas coisas. Até mesmo dentro das famílias, né? Por que tem famílias em que as pessoas são muito felizes pela união, pelo trabalho conjunto, pelo respeito e pelo amor, enquanto outras famílias se detestam? Quer dizer que foi por acaso que Deus formou esses grupos e fez ali um sorteio para dizer assim, olha, vocês três vão ficar naquele grupo e vocês quatro vão ficar naquele grupo. Boa sorte para vocês. E aí então nós vamos perceber ali uma série de detalhes de sentimentos inatos, de ideias inatas, de diferenças evolutivas, de condições de vida de cada grupo e nós vamos perceber que acreditar que Deus fez esse capricho ou simplesmente foi o acaso que tomou essa decisão simplesmente é muito mais fácil para muitas pessoas aceitarem essas negações do que simplesmente compreenderem que a reencarnação explica tudo isso. Mas aqui é uma questão de uma ideia contra a outra, né? Como nós não temos recordações. Nós não nos lembramos das nossas existências anteriores, então eu posso aceitar ou não aceitar e deixar as coisas serem como são. É o que Kardec propõe aqui. Então ele diz assim... Admitamos ao contrário uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Pessoal, me dá só um ok na área de texto? Só para saber se vocês estão me ouvindo e está todo mundo quietinho? Vou saber se está tudo em ordem, por favor. Só fazendo aqui um cheque. Obrigado, está tudo já, então. Beleza. Então aqui Kardec segue. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. Então ele compara aqui sobre a idade biológica, a maturidade psicológica, a experiência de vida de cada um. Aquelas pessoas mais vividas têm um comportamento diferente daquelas que trazem ainda uma imaturidade nos valores e também no seu psiquismo. E isso se deu exatamente pelo tempo de vivência de cada um. Ele diz assim, as existências sucessivas são para a vida da alma o que os anos são para o corpo. Reunia em certo dia um milheiro de indivíduos de um a oitenta anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao que em que os reunistes e que em consequência acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Então a gente coloca todo mundo junto mil pessoas das mais variadas idades e nós partimos do princípio de que todos acabaram de nascer. Mantendo suas personalidades mantendo suas competências suas atribuições seus valores. Então nós veremos aqueles que são instruídos aqueles ignorantes aqueles que trazem uma bondade aqueles que trazem uma tendência uma inclinação uma maldade aqueles que trazem uma experiência de vida uma sabedoria e aqueles que trazem ainda uma ignorância uma imaturidade todos acabaram de nascer naquele momento. E por como é que é possível nós entendermos uma lógica da nossa existência nesse momento em que nós vemos tamanha diversidade entre os indivíduos. Jerusa colocou depende como você responde e acredita em Deus justo a partir daí o restante toma o rumo que você acredita e até mesmo essa questão da justiça de Deus ela é muito relativa porque nós vemos por exemplo que quando nós falamos em justiça nós pensamos muito no amor naquela justiça perfeita e quando nós vemos no nosso mundo hoje muitas vezes de uma forma bastante caótica as pessoas atribuindo a Deus uma determinada posição ou a necessidade de uma determinada conquista nós ficamos nos perguntando como é que Deus pode imaginar isso nós temos tido guerras acontecendo aqui no nosso mundo hoje em que grupos que são bastante religiosos que trazem ali umas raízes profundas da fé que professam e ainda assim matam em nome desse Deus pessoas por exemplo nós vemos em países como Estados Unidos não é julgamento é apenas uma constatação um país que traz ali uma raiz evangélica bastante profunda e ainda assim os indivíduos se agridem em suas manifestações ainda se agridem por questões raciais aqui no Brasil a mesma coisa um dos países mais religiosos do mundo e ainda assim nós vemos diferenças indiferenças vemos corrupção vemos violência em pessoas que acreditam em Deus então a ideia de justiça para que nós entendamos Deus sendo justo nós precisamos crescer muito intelectualmente e moralmente para interpretarmos exatamente o que vem ser essa justiça porque a gente pode falar de amor de justiça de felicidade de caridade a partir da nossa limitação a partir do nosso ponto de vista então entendemos Deus na sua justiça como consequência tudo naturalmente vai se encaixando como você colocou e diz para nós aqui ainda vamos lá então ele fala sobre os indivíduos perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos em termos de biologia uns velhos e outros jovens instruídos e outros ainda ignorantes se porém dissipando-se a nuvem que lhes oculta ao passado vierdes a saber que todos hão havido mais ou menos tempo tudo vos tornará explicado então a gente viu todos aqueles indivíduos todo mundo ficou coberto por esse véu que Kardec trouxe para nós esse exercício de imaginação e aí de repente nós descobrimos e vemos pessoas velhas novas sexo masculino sexo feminino pessoas adoecidas pessoas saudáveis pessoas intelectualizadas outras ainda ignorantes pessoas com virtudes outras com tantas imperfeições e se a gente imaginar que todos eles partiram daquele momento começaram a existir a partir daquele momento nós veremos ali algo completamente ilógico em biologia em intelecto e em valores agora quando nós falamos bom peraí todas essas pessoas viveram antes tiveram tais ou quais oportunidades ou deixaram de ter tiveram essas ou aquelas experiências de vida conseguiram tal ou essa ou aquela instrução e aí então tudo começa a fazer sentido porque a gente começa a ver o histórico de cada indivíduo e saber que aquele indivíduo no meio daquele grupo que era engenheiro ele então teve oportunidade de estudar de se formar de trabalhar e depois trouxe ali a sua competência aquele que foi educado aquele que não foi educado tudo isso começa a fazer sentido quando nós olhamos para o histórico daquela pessoa antes de chegar naquele momento assim acontece aqui no nosso mundo e ele continua Deus em sua justiça não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas aqui fazendo uma interpretação pretenciosa sobre a justiça de Deus se nós imaginamos que Deus é justo ao máximo é a justiça suprema como é que nós podemos imaginar desigualdades em que um aparentemente são privilegiados e outros simplesmente são ignorados isso não condiz mesmo que nós tenhamos uma visão imperfeita do que é a justiça essa visão pequena que nós ainda temos ainda assim ela pode ser pequena mas ela nos dá condições de ter o entendimento de ter um raciocínio diferente de fazer julgamentos nesse sentido com a pluralidade das existências a igualdade que notamos nada mais apresenta em oposição a mais rigorosa equidade é que apenas vemos o presente e não o passado a este raciocínio serve de base algum sistema alguma suposição gratuita não quer dizer então eu acreditar em reencarnação é uma invenção minha ele coloca não partimos de um fato presente e incontestável a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica ao passo que uma outra teoria a da pluralidade das existências lhe dá explicação simples natural e lógica será racional preferir-se a teoria que explica tudo a uma das que nada explicam então aqui kardec na época quando ele falava sobre isso naturalmente ele estava trazendo um raciocínio baseado no contexto da sua época em que as religiões acreditavam numa única existência não falamos das filosofias que não acreditam em algo além da morte além da matéria no caso da ciência por exemplo nós estamos falando aqui de um entendimento da existência de algo além então quando nós falamos sobre isso ele vai lembrar por exemplo a respeito das religiões tradicionais que trazem essa negativa fala professor que trazem essa negativa e nós vamos encontrar no presente a mesma coisa se nós chegarmos numa reunião num culto numa missa numa reunião das igrejas tradicionais de hoje da igreja católica da igreja evangélica e nós perguntarmos você acredita na reencarnação mesmo diante de tudo aquilo que você vê você acredita ele vai dizer não acredito e por que não acredita porque está escrito que não existe ou melhor não está escrito que existe pelo menos assim não foi encontrado eu comentei com vocês certa vez que eu fiz um estudo a respeito era o estudo na época do canal do espiritismo.net no canal não da sala espiritismo net Brasil aqui do pautalk que era do espiritismo net e ali nós estávamos estudando sobre fizemos o estudo do ESDE do estudo sistematizado da doutrina espírita depois nós fomos para o segundo livro o estudo EAD o estudo aprofundado da doutrina espírita e nesse aprofundado eram muito mais temas que traziam referências bíblicas passagens de Paulo por exemplo e outras passagens dos apóstolos que faziam referência às palavras de Jesus e naquele dia nós estávamos estudando sobre para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo e aí então quer dizer nascer de novo para nós espíritas reencarnacionistas o nascer de novo dentro daquela tradução que é algo que precisa ser considerado toda vez que nós entramos num debate a partir de passagens bíblicas nós devemos considerar de imediato a tradução está correta porque não é porque o livro tem uma capa vermelha tem uma capa preta tem uma capa pintada com letras douradas uma capa de couro toda bonita toda com papel de seda que aquela tradução esteja correta e se nós pegarmos ali cinco bíblias diferentes com editoras diferentes com tradutores diferentes nós veremos ali textos que não são iguais e a pergunta que nós fazemos é quem está correto e é um debate curioso nisso só fazendo um parêntese porque é muito comum as pessoas dizerem assim não, não eu sou pessoas não tradutores eu traduzi a bíblia e eu estive em Israel e lá eu conheço um rabino que é especialista em línguas antigas e ele então me ajudou na tradução aí você fala com outro por acaso ele também esteve em Israel por acaso ele também tem um amigo que é tradutor por acaso ele tem um amigo que é especialista que ajudou e você vai olhar os dois textos são textos diferentes basta a gente lembrar por exemplo que tem bíblias que dizem que o espiritismo é algo que é negado como pode ser negado se a palavra espiritismo surgiu no século XVIII e a bíblia é um livro milenar dentre outras incoerências que nós vamos encontrar então todo o debate bíblico ele precisa ser raciocinado para entendermos se a tradução está correta e se a tradução estiver correta nós temos que pensar na interpretação se ele está correta porque nós lembramos que eu não posso pegar por exemplo algo que é bastante comum hoje os ingleses por exemplo eles tem ali um humor para quem gosta de assistir a filmes a séries ler ali obras que trazem ali um certo humor britânico nós vemos ali que muitas vezes eles tem ali um humor que é um pouco ácido um humor que traz ali um certo sarcasmo que para nós brasileiros não faz sentido para eles faz eles vão olhar aquilo ali e cair na gargalhada a gente vai ficar olhando um para a cara do outro e se perguntando poxa vejo mas do que ele está rindo é porque aquela piada aquela história que está sendo contada está dentro do contexto cultural dele não do nosso assim como nós brasileiros temos ali brincadeiras piadas contos que para nós é interessante tem sentido que para outros não então quando nós falamos de textos filosóficos como é o caso da bíblia nós temos muitas vezes além da barreira da tradução também a barreira da contextualização então eu sempre gosto de reforçar quando nós olhamos livros assim que trazem livros seculares como a própria aqui embora a doutrina espírita seja bastante recente o que Kardec coloca a gente tem lido eu sempre comento isso para vocês ele faz comentários dentro daquilo que aquela sociedade francesa acreditava coisa que para nós aqui brasileiros não tem muito sentido porque era a realidade que eles viviam então quando nós falamos de livros milenares nós temos que pensar quando aquilo foi escrito por que aquilo foi escrito por quem foi escrito quando eu falo por quem tem sentido porque pode ser alguém que faz parte da alta sociedade como pode ser alguém que faz parte da classe comum das pessoas e aí eles vão ter perspectivas diferentes da realidade então quando quem por que para quem aquilo foi escrito então quando nós pegamos em pleno século 21 e queremos fazer uma interpretação de um texto que foi escrito há 3.500 anos como é o caso dos textos escritos por Moisés ele viveu ali por volta de 1.200 antes de Cristo aí colocamos mais 2.000 anos nós textos aqui de 3.000 anos e a gente vai querer trazer para a nossa realidade um texto daquela época e aí nós vamos encontrar tradutores que querem dar uma ajeitadinha naquele texto para ele ficar mais claro para nós nesse momento em que ele deu a ajeitada ele acabou de mudar o significado real daquilo então esses estudos então eu falava para vocês só voltando aqui o raciocínio para eu não me perder então eu fazia o estudo sobre para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo e aí então antes de fazer o estudo eu pensei bom deixa eu dar uma pesquisada antes só para saber exatamente o que os católicos e evangélicos falam sobre isso eles fazem uma interpretação completamente diferente para eles por exemplo nascer de novo significa você renascer no mundo espiritual enquanto que para nós nascer de novo significa reencarnação e até mesmo entre eles que não são reencarnacionistas a visão evangélica e a visão católica são visões diferentes então para vocês verem assim que quando nós lemos um determinado texto nós sempre vamos colocar as nossas ideias as nossas tendências em aceitar ou não aceitar e é por isso que alguém vai dizer eu não aceito isso porque isso está escrito na bíblia e aí então antes de qualquer discussão não, mas é que você está interpretando errado para tudo a gente tem que lembrar que ele está interpretando em cima de uma tradução que foi apresentada para ele em cima de uma interpretação de uma coisa que é completamente diferente da realidade então qualquer debate nesse sentido é para por aqui se ele não acredita ok, tudo bem ele vai reencarnar mesmo assim André colocou né, nós mas nós simples mortais não temos condições de avaliar isso então acreditamos no escritor que gostamos continuamos cegos é por isso que vem a fé raciocinada André essa fé raciocinada é o nosso filtro é aquilo que vai nos dar oportunidade de fazer uma análise se aquilo que aquele escritor propôs é verdadeiro ou não e é claro que isso é muito difícil porque por exemplo da mesma forma que fazem uma interpretação da bíblia nós vamos encontrar no meio espírita grupos diferentes que interpretam por exemplo o livro dos espíritos de modo diferente nós vamos encontrar ali debates fervorosos debates agressivos de pessoas que leem uma questão do livro dos espíritos e interpretam do seu modo e aí então a gente vai perceber que na verdade somos nós que temos ainda uma capacidade limitada de tentarmos entender uma filosofia muito profunda e até mesmo quando nós pegamos livro dos espíritos e comparamos três traduções nós veremos textos diferentes as respostas não são as mesmas e olha o que eu ia dizer que foi tal pessoa que era um grande estudioso que fez a tradução porque ele tinha um amigo francês que também sabia traduzir muito bem que a tradução dele é melhor do que o outro e pronto já virou uma bagunça basta lembrar por exemplo que no caso dentro da doutrina espírita o professor Severino Celestino traduziu o novo testamento e o antigo testamento e o Haroldo Dutra também traduziu o novo testamento e os dois tinham amigos que eram judeus que eram professores do hebraico e coisa e tal você vai comparar as duas traduções elas não são iguais e olha que nós partimos que os dois se conhecem se gostam se respeitam mas cada um fez o seu trabalho independente e quando foi comparar encontrou e encontrou divergências nos textos como é que nós vamos trabalhar com tudo isso colocando a razão acima de tudo né o Hermes lembrou ali também principalmente quando for alguém que vive na mídia né então quando a pessoa mais importante ela se torna mais peso tem a sua palavra né pois aí agora boa pergunta né bom é isso pessoal Kardec então aqui na próximo texto ele vai colocar a vista da sexta interrogação acima dirão naturalmente que o etentote é de uma raça inferior a gente vai analisar sobre aquele aquela ideia que Kardec lançou quando então temos ali uma criança que faz parte de uma sociedade primitiva eu vou colocar para vocês depois ali uma foto dos etentotes para vocês verem como é aquela sociedade e era o exemplo que eles davam a gente estava vivendo ali numa Europa ali a beira daquele pensamento colonialista imperialista do imperialismo europeu que estava ali fatiando a África então muitos exploradores foram até lá para poder conquistar o seu espaço pegar ali a sua parte daquele bolo e acabaram se deparando com essas sociedades que eram completamente diferentes da sociedade francesa toda estruturada pós revolução francesa etc etc sim sim muita gente morreu nós temos ali certamente ali países como o Brasil também né que trazem ali um débito expiatório uma dívida expiatória muito grave e aquela sociedade vai responder por isso como nós estamos respondendo também então é isso pessoal então a gente vai falar sobre esses etentotes esse exemplo que Kardec trouxe a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro então a André colocou nesse texto é todo de reflexão e do qual temos que ler volta e meia para termos argumentos cabíveis para responder a qualquer dúvida dos espíritas em dúvidas e dos não espíritas e até mesmo reforçarmos as nossas próprias dúvidas porque a gente lê na cartilha é uma coisa você colocar na vida prática é uma coisa